Olá, bom dia! Nós sabemos que as primeiras palavras que são ditas logo pela manhã, elas podem influenciar o nosso dia todo. Então é muito importante que nós iniciemos o nosso dia com palavras que nos influenciem a estar mais próximos de Deus, porque as palavras têm poder. Então nós vamos falar palavras poderosas que nos aproximem de Deus. Vamos iniciar respirando fundo. Respire comigo. Mais uma vez. Respire agora profundamente, sabendo que Deus está cercando você por todos os lados. Acalme o seu coração em Deus. Bom dia, Senhor. Quero iniciar este dia me colocando na sua presença. Sei que estás aqui. Sei que estás em mim. O Senhor me ama e a cada manhã renovas este amor por mim. Quero agradecer por mais este dia, por mais esta oportunidade que me das para te amar e te servir. Eu sou amado por Deus, eu sou curado por Deus, eu sou forte em Deus, este dia já está abençoado por Deus. Eu estou na presença de Deus e Deus me acompanhará em todos os minutos deste dia. Tudo o que eu fizer neste dia, é da poderosa vontade de Deus agindo em mim. Todo este dia de hoje já está consagrado em tuas mãos, Senhor. Todos os meus projetos de hoje já estão sob a tua proteção. Repita comigo. Demos graças ao Senhor nosso Deus. 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 Demos graças ao Senhor. Demos graças ao Senhor. Demos graças ao Senhor. Amém. 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 Obrigado.